E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, tô passando aqui nesse vídeo aqui pra explicar um pouquinho sobre esse vídeo que vocês vão assistir hoje. Bom, esse vídeo aqui aconteceu na live, tá? Pra quem não sabe, eu faço live de segunda a sexta-feira, às duas horas da tarde, tá? Horário de Brasília, lá na Twitch, beleza? Galera, vou deixar o link na descrição aqui embaixo, que vocês clica lá, quem quiser colar, beleza? Esse dia aí eu joguei com subs, tá? Geralmente eu jogo com subs nessa sexta-feira agora, eu vou tá jogando com subs, tá galera? Então se você quiser colar lá, virar subsão também lá, tem esse benefício lá, galera, que a galera vira no sub e ganha do canal, beleza? E gente, aqui no membro também do canal, fiquem tranquilo que vai rolar isso aí, só que isso aqui vai ser dia de semana, tá? Eu preciso só me organizar certinho, colocar tudo meus vídeos, adiantar tudo certinho, pra poder combinar um dia com vocês aí, pra tá jogando com os membros aqui do canal, tá? Fiquem ligado na aba comunidade, eu vou avisar por lá, rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô em tal servidor, a tal horário, colhem comigo lá, beleza? Vai ser assim, então quer virar membro, galera? Clica ali no Seja Membro, do lado do botão Inscreva-se, ou você vai pagar uma taxinha lá, você ganha os emojis aí, usa os emojis, Você aparece seu nome no final dos vídeos e ainda tem a opção de jogar com o Jebalão, tá? Uma vez por mês, ou a cada dois meses, eu vou estar jogando com os membros, beleza? Então esse vídeo eu acabei jogando com o Betovenzão, queria mandar até um salve especial com o Betovenzão, foi bem da hora Tá, eu tinha acabado de liberar o servidor pro subzão lá na Twitch, e o Betovenzão colou e nós fizemos essa play, ficou bem da hora Espero que vocês gostem, um abraço do Jebala, e se gostar, deixa bastante like, galera, bastante like mesmo aí, compartilha, e vamos rumo a 60K Um abraço, gente, até a próxima, valeu, e fui! E, 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 Tri, não tô conseguindo, como é que eu botar esse aqui? Vixi, já acabou minha munição já, tem só dois tiros Obrigado, Betovenz, brigadão, vai Tá em casa 12? Não, não, vou jogar com a Blaze mesmo, pô Então, mas só tem os dois tiros Ô, louco, mas se errar esses dois tiros aí, pode abandonar também, tá parecendo eu? Ah, 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 eu é, eu é preciso do S Preciso de 10? Vamos achar 10, então, precisa ser mais 8, ué Vamos caçar Tá, onde vocês querem ir? Tem que encontrar os meninos, né? Eles vão nascer aonde, seus cabeçudos? No litoral, né? Eu nasci em charno mesmo, mas Beleza Ah, então vamos ficar por aqui, Betovenzão, dando uma luteadinha Eita merda Vamos matar esses zumbis, não Vamos ali, vamos ali na base militar ali, vamos ali na tendinha Em cima É, vamos lá Podemos passar ali na delega primeiro Vamos, vamos, vamos passar, vai que achar a munição para você lá Vamos, vamos, vamos Também Também Ah, tá, Deus doido Conseguiu entrar? Não dá não, eu tenho que entrar pelo launcher Isso, Luiz, e essa é a launcher Não tem Glock Não tem Glock Não, não tem Glock 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 Também não Não quero essa carniça não Você quer ela? Não, eu tenho aqui carregador Ah não, Glock não Glock é muito ruim Glock é boa só quando não tem nada Glock é Glock é Eu tô, eu tô luteando as casinhas aqui na frente Depois delega Pra cima? Não, não, na mesma direção delega Subi na rua da delega Na mesma rua Na mesma rua Na mesma rua, aham Sentido no meio do mato aí Aqui, ó Açoo Aqui, ó Aqui, ó Ó, tá vendo? Ah, não Opa, pelé lá em cima, pelé lá em cima, pelé lá em cima Vem, vem Vem, vem, vem Tá armado, tá armado Vem, vem Vem, vem, vem Me segue, me segue Como é que tu acha, caralho? No mato? Errei, bosta Como é que tu acha? Dois caras Vem, vem no mato No meio do mato Tem só um tiro Vou morrer pros caras Sobe reto Nossa, William Puta merda Olha lá Um já era Atirou? Você tá atirando? Tá atirando? Vem mais perto Vem mais perto Você que tá atirando? Matou Hã? Maté Matou? Tem mais um Tem mais um Tem mais um Aqui, aqui ó Ai, matou eu Eu tinha 3 tiros só Na sua esquerda Beethoven Tem um cara aí Que era o cara que eu vi Eras tu Hehehe Mas esse pode ser É, mas havia aí um cunto a dar tiro Só se ele já meteu o pé Não tô achando Não tô achando nenhum corpo Não tô achando nenhum corpo Tô bem sincero, velho Tá na ruazinha terra Anda, anda na ruazinha terra Que eu tô aqui à frente Deixa tu aí Tô na ruazinha de terra Tô aqui na ruazinha de terra Anda mais pra cá Pau lado do mar Ó, tô aqui mais pra baixo Tá, tô vendo um corpo aqui Esse corpo aqui não é o meu Não é o meu Não é o meu É, não é o meu não Vê É pro lado Peraí, peraí, peraí Pegaram o loot já Mas não é o meu corpo esse aqui não O cara morreu passando bandage, ó Então, se calhar foi isso Ah, mas tinha um outro Um outro Tomou um tiraço de blazer Ó, meu corpo tá aqui em cima Não é não É, esse aqui é o meu corpo, ó Tô no meu corpo aqui já Pegaram o loot também Os caras já fizeram a feira abertura Pegaram tudo o loot já Já era Pegaram as armas e tudo já Ah, tomei um tiro, tomei um tiro Aqui, 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 baixo, baixo Ai, esse aqui tá atirando, ele é minha Não, não, não Então vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, só dá um neles só Ei, 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 Sir I am alone man Ele ta de roupa preta, toda preta viu Please man, I am a noob man Ok, ok No gas, no gas Vou enrolar ele, vou enrolar nele Ok, I am no move, no move, ok? Oh my god man You alone You alone game Vou enrolar ele, vem mais Oh, I am estou peidando nas calças de medo velho Mas talvez Ah, cadê você? Ah Ah, 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 ah I am blind, ok? I am regs Ok Go away Sorry man, no sou gay I am homem Mas talvez não Uou Erro Acertou? Não, 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 não Não Nha Olha da era Tem nada para bater nele não? Tem de machado Então vem de machado, ele está ferido Vamos atrás dele, ele está ferido Deixa ele correr não Ele está subindo morro, subindo morro Você não viu o cara não? Então vamos embora, vamos atrás dele Uuuu Man Ei Estou tratando, tratando com ele, vem, vem me ajuda Vem me ajuda que eu vou morrer Vai, vai, isso, 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 mato o zumbi, mato o zumbi, mato o zumbi Mato o zumbi, mato o zumbi Vou passar a vantagem Caraca Mato o zumbi, Beethoven Boa Beethoven, caçamba Até que enfim você me salvou, Beethoven Pega o luz desse cu de frecha aí, vai Boa caraca, achei que você deixava eu morrer as mingos, velho Nossa senhora Minha blazer vagabundo É a tua blazer Tem o culeto, pega o culeto Tem os tenta Manda pegar o luto e ele pega tudo Bora, 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 não rola não, bora, bora, bora Vem, vem, vem comigo, vem Aí outro não Tem, tem, tem munição de 12 aqui, pega aqui Pega aqui ó, no chão Aqui, aqui, aqui ó Acho que tem mais cara que ele falou que não tava sozinho Ó, eu peguei a munição aqui ó, pega aí Mataram o cara? Matamo, boa, Beethovenzão mano, meteu uma machadada no furico do filho da régua Tem dois tiros, ai, ai, ai Pera aí, pera que eu não tô enxergando Não tô vendo, não tô vendo Sem visão Achei Tô vendo Matei Boa, boa Estou, 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 vou morrer, vou morrer Cuida do zumbi Vou morrer, vou morrer Aí, aí pega o luto Tô aqui pra baixo, na sua esquerda Vou morrer, vou morrer sangrando talvez Aqui na sua esquerda, onde o cara morreu desce o morro Pega onde o cara morreu desce o morro Cuida dos zumbis, aí, aí Vai lá, corre no corpo dele, pega a luta Vê se tem arma, munição, já se Se equipa aí Não, 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 tô de boa É a última Vou desmaiar, se equipa aí, pega a munição E sai de perto desse cara, velho Oito Ai, 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 ai aqui mesmo descendo Vem, 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 vem Aqui, aqui, ó Aí, matei-no aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó aqui é o Beethoven meu Deus do céu Beethoven aqui pega a cá aqui ó dá essa vozinha pra mim o cara tá cheio do loot Beethoven ó, me relay preciso dessa água tem água aqui? pega a cá, a cá dele tá no chão Beethoven não esquece da cá vai Beethoven vou deitar aqui no chão nossa Beethoven olha aqui Beethoven, corre aqui olha o loot escondido dos caras aqui onde eu tô aqui, 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 direita aqui, aqui, olha aqui Beethoven olha esse barril Beethoven meu amigo do céu vamos sair daqui, vamos sair daqui vem, 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 pega o que dá pega o que dá, eu vou subir o morro, eu vou desmaiar Beethoven vou aqui pra cima Beethoven, vou aqui pra cima nossa, já era caraca Beethoven, você é gordo, mano vou deitar aqui e ficar de boa pega aí Beethoven que der, cuidado, viu velho, pelo amor de Deus nossa gente do céu vai que essa carne é potável, vai, é carne boa ai Beethoven, eu vou desmaiar, viu deu boa Beethoven, matamos esse cu de frecha, hein pega o que dá Beethoven, mete o pé vamos ver aqui, vamos ver aqui de novo vamos ver aqui, né, mata eles acho que é brigador do BSS então, pega o que dá, porque é o seguinte, ó eu não consigo sair daqui desmaiei, ó vai começar o show pega o que você conseguir, sobe o morro pega uma posição boa, porque os caras vão voltar vai voltar então, vamos ficar fodidos porque eu não botei lá nada pegou tudo, pegou tudo, barril, tudo? tudo não, rapaz, nunca via tudo mas pegou um monte de munição, tudo assim um monte de coiseira vocês estão aonde? perto da entrada qual a entrada? no meio a gente tá no a gente tá em Cherno perto da Fire Station sabe onde fica a Fire Station? em sentido balota então, vai dar tiro aí você vai subir vai achar a Fire Station, Tris? você vai subir pra direita pro morro dela ele tá aqui atrás da Fire Station no morro você vai ver a delegacia entra na rua da delegacia quase título do vídeo quase infartei meu amigo Beethoven me salvou aí, boa Beethoven vou tentar sair aqui agora munição não peguei muito tá, vou tentar pegar alguma coisa acho que eu vou morrer, talvez tá aí alguém com dar tiro aí tá, eu tô aqui com o revolvão deixa eu ver se eu acho o luxo dos caras o problema é que eu acho que tem aí mais carregadores ai, 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 ai meu coração não aguenta o cara tava agachado o cara tava agachado já, porra o cara tava agachado aqui na frente da floresta no barril tá, eu tô aqui com o lycola tchau, tchau